Vida Boa Ia dançar nas reunas, tomando sempre alguma, eu nunca entrava pro cano Ia morar em Caxias, lá na terra da uva, a vida é cem por cento E bem no meio da semana, se me sobrasse uma grana, ia parcela em bento Sentado numa varanda, escutava o rádio que canta uma canção do anzolim Garrafão que tava cheio, garrafão que vai pro meio, garrafão que vai pro fim Que bom terra de Caxias, lindas gurias, que sonhos bons Seu pai dessa moça é gringo, amarro, pingo e aperto a mão Que bom terra de Caxias, lindas gurias, que sonhos bons Seu pai dessa moça é gringo, amarro, pingo e aperto a mão Eu queria a vida boa, mansinha que nem garoa, de sabor igual a uva Queria a vida folgada, debaixo de uma ramada, dormindo em dia de chuva Mangar, bola e merra, dite, meu Deus, quanto o apetite, eu não saía mais de lá Cantando na verdinela, deixo a nona nas panelas, vou ver a lombina a passar E ia morar em Caxias, lá na terra da uva, a vida é cem por cento E bem no meio da semana, se me sobrasse uma grana, ia passar lá em vento Sentado numa varanda, escutava o rabio que canta uma canção do anzolim Garrafão que tava cheio, garrafão que vai pro meio, garrafão que vai pro fim Que bom terra de Caxias, lindas gurias, que sonhos bons Seu pai dessa moça é gringo, amarro, pingo e aperto a mão Que bom terra de Caxias, lindas gurias, que sonhos bons Seu pai dessa moça é gringo, amarro, pingo e aperto a mão Música Música Música